Com 42, 13, 14, 15, a cronometra dali, se ele passar, com menos de 43 e 12, ele marca o novo recorde, tenta acompanhar o primeiro candidato, fazendo um esforço final, mas difícil para o candidato, agora é a briga do que queríamos contra o relógio, contra o freonometro, contra o recorde de Ponsergar, para simplesmente bater o recorde do maior vencedor da Santimentre, para entrar e entrar com lembras maiúsculas da história da prova. Agora vai, falou português, 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 né, dando chamar brasileiro, é brasileiro, pode ir português, ele falou, pode ir, vem cá não, aí chegou a segunda semana, falou, pode ir português, pode ir, não vem cá não, Aí o terceiro semáforo, aí falou, tem que vir carro, português, pode ir, português, pode ir que vir carro não. Aí o português entrou, aí tomou uma batida, aí morreu os dois, né, aí foi pro céu os dois. Aí chegou lá no céu, aí o brasileiro é português, você falou pra mim que não revinha carro, você falou pra mim que revinha carro? Aí o português falou, mas não revinha mais nenhum carro, revinha um caminhão. E aí, olha só que bacana, representando a equipe de garis aí, é isso, é o garim da educadora, olha só. Então, o cara, né, ele é mentiroso. Ele gostava da golpe nos outros, né, ele dizia, ele falou que ele era vidente, né. Aí que foi um dia, aí o cara, ele é vidente, então eu vou lá pra ele resolver meu problema, né. O cara, meu amigo, o negócio é o seguinte, tô com um problema aí pra resolver, eu te dou 300 reais agora pra você, pra você me revelar meu problema, o que aconteceu. Qual que era o nome do vidente? O vidente, ele chama José. José. E o nome do carasso consultando? O cara chama, ele chama Jonathan. 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 Aí, né, aí o... Vidente José. O vidente pegou, aí o Jonathan foi, metiu a mão no bolso, tirou 300 reais, só um sem peixe. Aí, o vidente olhou, já cresceu oi. Quem ganhou pelo olho? Hã? Quem ganhou pelo olho? O vidente. Ah, tá. O vidente. O vidente. Pra dar o golpe, né, já cresceu oi na grana do Jonathan, né, com os 300 reais. Só peixe e onça. Aí, ele falou, rapaz, tanto dinheiro pra sua mão agora, peraí. Aí, o Jonathan, então, meu amigo, eu tô com os 300 reais aqui na mesa, pra você revelar meu problema. Aí, o vidente, então, beleza, qual é o seu problema? Ele falou, então, eu quero saber você, o Jonathan falou pro vidente. Eu quero perguntar pra você. O vidente era o... José. 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 Não, José é o vidente. É o vidente. O Jonathan é o outro problema. É o Jonathan mesmo. Aí, o Jonathan falou assim, o Antônio, então. Quem é o Antônio? Quem é o Antônio, né? É pra dizer que você incorporou alguém. É o José Antônio. É o José Antônio. É o José. É o José Antônio. É o José Antônio. Aí, o Jonathan falou assim, o Antônio José, o negócio é o seguinte. O Antônio é o José Antônio? É, porque essa frase, essa sinatura, eu não tinha falado sinatura. Ah, tá de verdade. Sinatura? Sinatura tem e eu não sabia dessa sinatura. Eu esqueci de ler o texto aqui. Ah, tá sério? É, cara. E aí? E aí? E aí? Aí, o Jonathan falou assim, o Antônio José, o negócio é o seguinte. Eu quero falar pra você, o que aconteceu com o meu macaco? Aí, o Antônio José falou assim, a grana. Nossa, sabe o que aconteceu com o seu macaco? Aí, o Jonathan, o foi? Mataram o seu macaco. Aí, o Jonathan falou assim, pegou a grana de volta. Seu mentiroso. O meu macaco era levantar carro. Suaca! Vai. Aí, né, o cara sonhando, todos os dias de noite, o campeonato de formiga. Aí, sonhou hoje, sonhou amanhã, e é um pesadelo, rapaz. Ele sonhou o campeonato de formiga. No terceiro dia, no terceiro dia, ele não gostava mais. Sonhando pro campeonato de formiga, mata-mata. Ele eliminando os times, mata-mata. E eu sonhando. Aí, foi no terceiro dia, e aí, no quarto dia, ele foi lá no meu psicólogo, né? Então, assim, ô, bicho, tá acontecendo uma coisa errado comigo. Todo dia, eu estou sonhando com o campeonato de formiga, não gosto mais. Aí, o bicho grana, o psicólogo passou pra ele, o remédio. Falei, toma esse remédio aqui, hoje você não vai mais sonhar com o campeonato de formiga. Ele falou, mas logo antes que é a final, né? Bora, bicho! Fiz do bicho! O cara, ele é mecânico, né? Aí, foi um cara, arrumou carro lá no carro dele lá, lá no mecânico, né? Aí, vou ser mecânico, tem um carro aí, tá com probleminha, eu quero que você arruma pra mim. O mecânico, quanto você cobra? O mecânico falou assim, ah, eu cobro 400 reais. Aí, foi, ah, beleza. Aí, o mecânico pegou a fichinha, tá anotando, anotando o preço, a data. Aí, o mecânico, aí, o mecânico, aí, fez uma pergunta pra ele. Só deu uma pergunta. O senhor carro, ronca? Ele falou, eu não sei, ele dorme na garagem. Valeu. Valeu. Sinal analógico de TV. Caiu, como fazerem? Você tá, o bicho, tá, o bicho, tá, o bicho, tá, o bicho, tá, o bicho. O bicho, tá, o bicho, tá, o bicho, tá, o bicho. O bicho, tá, 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 o bicho, tá É, porque deu contra-ataque de Timóteo, bate o cinto e ele fez uma falta de gol, a vibração que é... ...vambora, que vai derrubar, o último último é, vibrando, pode, é o que é o poder do Wesley, ele fez o lance, contra-ataque de Timóteo, quase do, pro Matheusinho, mas o Wesley fechou bem, 4x0, Santa Dória, do Jacinto, vai em Timóteo, Caíque, número 4, olha onde é que tava o poder, ele solta a bola livre, o capítulo é o vinho, se a evolução na frente direita, passa o vinho Timóteo, com toda a pressa do mundo, pensando em todos os assuntos, ele passa o Timóteo, tem o contra-ataque, o Caíque na frente direita, para o vinho, ele para, prende a bola, Caíque tá atrás, recebe a bola Caíque, tocou pro Matheusinho, número 11, girou pra direita, preferiu a esquerda com o Carioca, sumido no jogo, o Carioca, toca lá pra trás para o vinho, ele dribla, é o vinho, o Carioca, que é o destaque, né, o homem mais conhecido do tipo de Timóteo, tá muito marcado, né, exatamente, o pessoal conhece o Carioca, então, tem que diminuir o espaço dele, é, só tem Santo Antônio, já se deu pra dar aqui, pode ver, 4x0, Santo Antônio, do Jacinto, tá ganhando o jogo, é a decisão da taça-balabragem, pôde chão, por enquanto, festa no bar, por exemplo, na equipe, tem torcida, por exemplo, também no ginásio, aí está deixando o Capiche, é isso mesmo, Carlos, vieram duas vans de Santo Antônio do Jacinto, um torcedor, familiares e amigos, pra acompanhar essa decisão pra você, pode o segundo, Igor, no jogo jogada totalmente dele, individual, ganhando a bola, já jogando, já jogando, já empatando, por isso que era o segundo, cruzado, Igor, número 10, chegou hoje, pra jogar, já sustentou a presença, né, Carlos, né, deixou o mano a mano, diminuou, o Jacinto puxou todo o tempo, do lado, deixou o espaço pra ele, soube aproveitar, ativa bem, 5x0, Santo Antônio do Jacinto, é a decisão da taça-balabragem de futsal, que você acompanha, aqui ao vivo, na InterTV dos Vales, as mensagens não param de chegar pra gente, vem aqui, Santo Antônio do Jacinto, de novo, chute do Caio! Santo Antônio do Jacinto, o Caio! Camisa meia-búncia, e vejam o lance, a recuperação é, que vai atrapalhar o jogador pelo milho, o Caio se apresentou, bateu o cartão, que garantiu um ponto, né, 6x0, Santo Antônio do Jacinto! Carlos, informação, tipo de hipótese que ainda não tinha sofrido tantos gols em uma única partida, a derrota tinha sido 5x2 justamente pra Santo Antônio do Jacinto, e a média durante toda a competição, foi 5x2 e meio, a equipe tinha sofrido até então poucos gols na competição. E aí, o Caio tá fazendo o motorinho numa coleta... E aí, o Caio tá fazendo o motorinho numa coleta... Vamos fazer um teste? Eu tô achando que tá meio desagirante... Tá, eu vou calmar, eu vou calmar... Ô, Van Gogh! O cara, né, aí o cara tá trabalhando com os amigos dele na obra, né, um prédio mais de 10 andares. Aí, o amigo dele caiu lá de cima, né, aí morreu. Aí ele foi para o velório, aí ele chegou lá, aí ele falou para a viúva, meu Deus do céu, meu amigo morreu, eu estou tão triste, que as vezes que eu estava lá, meu amigo morreu, ele falou comigo, aí a viúva falou para mim, mas quais são as palavras que falaram para você antes de morrer? Aí ele falou assim para mim, não me esqueça, tava aí, não, senão cai! Olha esse bruto aqui, ó, o jeito que foi, veio. Boa noite, meus amigos atletas do mundo inteiro, graças a Deus, as minhas cegas do meu trabalho de galinha chegou, vai estar aqui de boa, um pouco na concentração, e estou agora fazendo uma dietinha aqui de um lanchinho aqui, uma posteira assada, e um frango assado, e um ovos fritos aqui agora, uma dietinha, um lanchinho aqui de atleta para não engordar, galera. E é isso aí, e vamos continuar os treinos, amanhã adiante vamos treinar forte, vamos treinar forte aí, treinar de manhã, treinar à tarde, que no ano que vem que voltar as corridas aí, galera. Nós vamos estar tão firmes aí nas competições aí, galera. É isso aí, então vamos bater esse lanchinho aí, e é nóis. Boa noite a todos vocês aí, e fui, abraço. Nos Estados Unidos, os americanos inventaram uma máquina de pegar ladrão, sabe? Aí, aí dentro de dez minutos, a máquina pegou 150 ladrão nos Estados Unidos, aí veio ele, maior sucesso. Aí a Alemanha foi e comprou a máquina, aí não deu, não deu dois minutos, pegou 250 ladrão lá na Alemanha. Aí foi o maior sucesso. Aí o brasileiro foi e comprou a máquina. Aí não deu cinco minutos, os brasileiros roubaram a máquina. É isso aí. Não vai pegar ladrão lá, não vai pegar ele. Brasileiro danado, mano. Bora, bora, bora. Ó caldeira, Aristides. Brasileiro danado. Tchau.